A Senhora de Dubuque, peça inédita no país do premiado dramaturgo norte-americano Eduardo Albi, marca a volta de Leonardo Medeiros à direção teatral, após 10 anos dedicados à carreira de ator. A montagem também é o retorno de Karen Rodrigues, que estava distante dos palcos paulistanos desde a morte de seu companheiro Paulo Altran, em 2007. A Senhora de Dubuque, no Cinecube. Bom, gente, você ficou muito bem acompanhado, né? Tá com inveja em casa? Não fica com inveja. Você vai ver elas no palco? Calma, calma, calma. Tenho aqui do meu lado Patrícia e Carolina. Vamos conhecer um pouco das personagens dessas meninas. Patrícia, fala um pouco do seu personagem pra nós. Então, eu faço a Lucinda, ela é casada com o Edgar, eles representam o casal mais careta da peça, o casal mais convencional dessa sociedade americana, o texto americano, que não quer ver a sujeira, que joga a sujeira pra baixo do tapete. É bem divertido fazer, é um casal meio cômico, né? O que muita gente faz? Faz vistas grossas pra muita... O brasileiro tem essa mania com o político, né? Eu acho que tem que ter uma olhada bem mais direta pra isso. Exatamente. Então, é esconder... E, no caso, na peça, a gente tá lidando com a morte. Então, fica sério nesse sentido de que tem uma melhor amiga morrendo, né? E ela não quer ver, ela quer retomar, tipo, os jogos que eles faziam quando tava tudo bem, as noitadas que eles tinham, né? Ela incita o jogo da alegria. Só que tá tudo ruim, assim. Tem uma pessoa que tá em estado terminal, do lado. Então, assim, a peça, ela passa pelo drama e pela comédia o tempo inteiro, assim. Porque começa a ficar ridículo. O personagem começa a ficar patética, histérica, né? E falar da morte, você tem que ter um dom. O filme Invasões Bárbaras, inclusive ganhou um Oscar de Domingo de 92. Ele fala da morte, é uma pessoa em fase terminal de câncer. Uma grande referência. E é lindo isso, né? É, é uma grande referência. Esse filme a gente reviu, inclusive, pra fazer a peça. Tem tudo a ver com isso aqui. Tem humor, tem ironia, tem destino, fala muito da vida, na verdade. E vidas de pessoas diferentes, personagens diferentes, né? Cada um botando um pouquinho de cada coisa, né? Exatamente, exatamente. É como é mesmo, né? E aí você pega no microcosmo desse grupo de amigos, cada um com uma personalidade bem diferente. O Albi coloca, né? O careta, o musculoso, a bonitona que tá chegando ali, não sabe muito bem o que tá acontecendo, né? Que a gente brinca, né? De loura burra. Então, coloca todos esses. Você é morena. Fica fria, né? Nem com você que você é morena. Não, você não tá entendendo. É a personagem dela, na peça. Vou contar. É loira? Não. Será? Olha, gente. Não é, imagina. Não conta não, não vai contar não o segredo do meu personagem. Tá bom, tá bom. A gente não vai falar nada. Quem tá em casa vai descobrir. Tem muitos segredos dessa peça. Bom, agora vamos mancar os segredos dela. Vamos ver se ela vai guardar os segredos. Carolina, fala um pouco do seu personagem. E como que é trabalhar com um elenco belíssimo como esse? Ah, o meu personagem é a Carol, né? Meu nome é Carolina. Carol, Carol. É o homônimo, quase, né? Ela é o elemento estranho. Ela é o elemento de fora que aparece ali. Ela é namorada do Fred. Ela não faz parte daquele grupo de amigos. Ela não tá contaminada pela intimidade deles, né? Então, ela é aquela pessoa que tá tentando se encaixar. Tá tentando se encontrar ali dentro. Tentando entender o que tá acontecendo. E as coisas realmente vão ficando bem impressionantes pra ela, né? Tipo, a peça vai se tornando uma coisa inesperada, né? Porque você pesquisar esse processo de perda, ele é muito... Ele é bem traumático. Mesmo que você só faça parte de uma pesquisa e não esteja vivendo ele de verdade, né? Você esteja vivendo ele na ficção, né? Na ilusão. Quando você pensa na morte, você começa a repensar a sua vida. Você começa a repensar o seu eu. Quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como estou vivendo? Porque, querendo ou não, a gente acaba, né? Não sei se continua... A gente não sabe, né? O que a gente sabe é que a gente tem um tempo aqui. Após esse tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. E só a fé pode nos fazer transcender isso, né? Eu acho que você vai transcendendo a morte pela fé. Quanto mais íntimo você se torna de uma pessoa, às vezes você vai perdendo um pouco de tato, um pouco de delicadeza. E acho que você nunca pode perder a delicadeza. É que falam, né? De dinheiro, mas não de intimidade, né? Que tem casos que é terrível. Rafael que me fala isso. Eu acho tão importante você sempre manter a delicadeza com as pessoas com quem você se relaciona. E isso é respeito, né? Respeitar acima de tudo. Então você não pode achar que a intimidade que você conquistou, você já conquistou um status que a pessoa... Você pode fazer o que você quer com ela. Você tem que sempre olhar para o outro. Olhar para o outro e olhar para você. Como que é isso? Como são esses indivíduos convivendo? Ai, ela é profunda, né, gente? Balança, não balança. Mas você fica mais balançado, sabe? Porque teatro toca. Vou começar com uma e a outra termina a chamada. O que está acontecendo no teatro toca? Qual peça que está em cartaz, Carol? A senhora de Dubuque. Dia e horário, Patrícia? A gente está de sexta a domingo, sexta e sábado às 21 horas. Domingo às 20, né? A gente estreia amanhã. Às 18. Às 18 horas. Também? Às 18 horas. Domingo, vou sair mais cedo de casa, né? Dez horas já está em casa. É sábado às 21h30. É sábado, gente. Olha, vamos fazer um TP aqui. Olha a Dália, olha a Dália para a colega. Sexta e sábado, 21h30. Domingo às 18 horas. Mas tudo bem, né? É que ator chega duas horas, três horas antes no teatro. Então não tem esse problema. Come cachorro quente. Quem pensa que ator não come cachorro quente? Mentira, come cachorro quente. Ainda mais aqui, na Monte Alegre. Você perguntou do elenco. Esse elenco é realmente maravilhoso, ó, Patrícia. A Patrícia é uma coisa de louca mesmo, gente. Olha, eu não quero parar, mas vou ter que parar, né? Obrigado, meninas. Obrigado, obrigada. Muita merda, viu? Obrigadão. E você, quer ir ao teatro? Quer curtir uma peça de teatro na faixa? Você com acompanhante? Muito fácil. Mande e-mail para cineculturatv.com.br Pois o Cine Cultura e a Morente Forte leva você ao teatro. Você pode participar e deve participar. Espere o seu e-mail. Olha, eu curtir uma peça de teatro na faixa é moleza, hein, gente? Tô esperando o seu e-mail. Participe da promoção. Cine Cultura e a Morente Forte leva você ao teatro. Cine Cultura conta com o apoio cultural das seguintes empresas. Há dois anos, eleito o melhor restaurante 24 horas de São Paulo. Café da Manhã, almoço, jantar e madrugada. Paris 6, essa é a minha casa. Passa dela a sua também. No France Café da Chubaia, seus momentos são sempre inesquecíveis e saborosos. No Café da Manhã, caputinos italianos, chocolates, café expresso e os deliciosos acompanhamentos. No almoço, pratos especiais France. E um happy hour para você terminar seu dia com mais prazer. France Café to Buy Você está assistindo Cine Cultura No mês de março, irá reinaugurar aqui em São Paulo. Minha Tibaia, espetinho Mimim. Qualidade, bom atendimento, pre-ground, estacionamento. Tudo isso o espetinho Mimim oferece para você e sua família. Que tal vir passar uma noite gostosa com toda a sua família aqui no espetinho Mimim. E para você que quer fazer uma festa em sua casa, leve Mimim para sua casa. A lojinha do Mimim à sua disposição. Espetinho Mimim, no mês de março, reinauguração em Atibaia. Obrigado. 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 Obrigado.